E o que eu senti nesses últimos três anos pela Melva Foi paixão E o que eu sinto Por você É amor, Isabel É amor Desde o primeiro dia que eu te vi Pra vir até aqui Falar com você Eu tive que Vencer muitos escrúpulos Tive que Violentar A minha própria essência Mas eu descobri que eu não Fui talhado Pra essa tormenta Que é a paixão O que eu quero pra minha vida é isso Essa Tranquilidade Esse carinho imenso Essa ternura Sem fim Que eu sinto por você Eu também sinto isso por você, Leandro Essa ternura sem fim Esse carinho Então não fala mais nada Não, não pode Vocês são irmãos Leandro Deixa eu falar um pouquinho Deixa eu falar um pouquinho também Essa ternura toda que você tá falando Esse carinho Eu também sinto tudo isso por você Mas Mas é que eu já tenho Você não quer nada comigo, é isso? É que pra mim é como se você fosse E dá uma chance E dá uma chance, Isabel De ser feliz como você é Não Não Para Vocês não podem fazer isso Deus vai jogar um raio em cima dessa casa Você não pode fazer isso Não chega perto desse rapaz O que é isso, mãe? É uma pouca vergonha Vocês dois juntos Não pode Mas Isabel, minha filha Você é comprometida com Edgar Legrin E fica aos agarros com esse rapaz Mas você não sabe o que tá se passando aqui Vocês é que não sabem o que tá se passando E o que que é? O que que tá olhando pra mim assim, hein? Por que que você tá me olhando desse jeito, hein, rapaz? O que que é? Ai Ai, que dor de cabeça Ai, a minha cabeça tá estourando Eu não quero estranhos dentro dessa casa Isabel, tira esse rapaz daqui Sai, rapaz Sai agora daqui Sai Ah, Leandro Vai embora Leandro, vem, desculpa Como você tá vendo? O médico virou um monstro Depois a gente conversa Essa história que a minha mãe falou Do Edgar Legrin É verdade A gente tá no moro Eu tô gostando dele É por isso que eu não posso me envolver com ninguém Nem com você Mas depois eu te falo melhor sobre isso, tá? Sem dúvida, Isabel Depois a gente conversa Vai Mãe Você pode me explicar o que que tá acontecendo aqui? A Isabel? Aquela moça que trabalha com o Viriato lá no restaurante? Exatamente Exatamente A recepcionista do Messias Vatel Eu já falei com ela pelo telefone Ela me pareceu muito simpática E... Ah, Derceu Você tá aí brincando comigo Você acha que eu ia brincar com uma coisa séria dessa? Ah, sei lá Não sei Pra me agradar Pra gente voltar a namorar Ah, francamente Você me conhece há tanto tempo Você acha que eu ia usar a maior fragilidade sua Pra me reaproximar de você, Do Carmo? Olha, se não fosse uma coisa séria Eu ia embora agora mesmo Por amor de Deus, não faça isso Me desculpe Eu falei essa sandiz Porque eu tô tumultuada Só me responde uma coisa, Derceu Como é que você pode ter tanta certeza Que essa moça, a Isabel É mesmo minha filha Eu poderia enumerar vários motivos E é o que eu vou fazer pra lhe provar isso Mas o que mais me impressionou, Do Carmo Foi a semelhança entre vocês duas Quando eu te conheci, você tinha a mesma idade que ela Eu me lembro da primeira vez que eu li você Como se fosse hoje E eu posso afirmar com toda garantia Vocês duas se parecem muito Aquela moça Ela lembra demais você Você tá me dizendo que ela é igual a mim? Não, não Eu tô dizendo que se parecem E pra mim, que conheci você na mesma idade que ela tá hoje Parecem ainda mais Mas e Viriato? Como é que meu filho, irmão de Lindalva, não notou essa semelhança? Ele era novo demais Pequeno demais Quando você tinha aquela idade E você mudou tanto desde então, Do Carmo E olha, é natural Que pros seus filhos As imagens mais recentes de você Tenham prevalecido Eu vou lá agora Eu quero ver com os meus próprios olhos Não, peraí, não pode se precipitar Agora você tem que agir com calma Mas como? Você faz uma revelação dessa Joga isso na minha cara e me pede calma Pelo amor de Deus Parece que você não me conhece Eu tô esperando por esse momento há anos Não vou esperar nem mais um minuto Mas, Do Carmo Você vai dizer o quê? Pra aquela moça Ela não sabe de nada ainda Se você partir pra cima dela Com essa história maluca Ela vai achar que você é doida O que eu vou dizer ou não vou dizer Não me pergunte porque eu não sei Eu só sei que eu vou lá agora E se é verdade isso tudo Eu vou lhe ser grato o resto de minha vida, Dirceu Mas nem você, nem ninguém Vai me impedir de ir no restaurante Agora ver minha filha e abraçar